Nós vamos parar só no Rosário O ideal é aqui na Alvarada do Norte O combustível dá pra chegar lá no Rosário E tem Alvarada do Norte lá em 70 Não, tá meio afetado, mas essa rodovia é movimentada mesmo Aquelas lá que ali na verdade é escoamento Então o pessoal não tá atrapalhando Essa aqui é a 242 Essa aqui é a 242, é bem movimentada Eu tenho que dar, mas se eu for passar desse pará ali É bom pra passar depois de caminhão, né? Tá vendo? Tem que forçar Tem que jogar na frente dele Melhor não Melhor você, não é legal fazer isso Forçar a ultrapassade Tem paciência É bom dar a frente depois Chega a sua vez na sua fase e vai também É mais tranquilo Esse carro aqui É bem depois de caminhão Todo esse cara Puente passar Acima de Island Thoughts umas verduras estão fêmeas Ainda bem que estou desenvolvendo a velocidade cendo estas idas Daqui a pouco eu tô deixando esse espaço aí todo bem, vamos aqui na frente É Ó, ele tá ouvindo, ó É, eu não aprendo esse, só aqui na minha frente, ó É, isso mesmo Não, tá vindo um carro, Paulo Não, não, esse aqui tá levando, já passando aqui no caminhão, aí ó Mas tá vindo um carro, ele não pode ir, ó Agora existiu ainda bem Existe bem Tá vindo um carro passando nele também O pessoal tem um pouco de paz e aí já dá tudo certo E aí 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 Se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.